Música Segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que crédito cedido fiduciariamente não é bem de capital e não se submete aos efeitos da recuperação. Por maioria o colegiado deu provimento ao recurso de um banco para excluir dos efeitos da recuperação judicial os recebíveis cedidos fiduciariamente em garantia de cédulas de crédito bancário. O colegiado também entendeu que esse tipo de crédito não pode ser considerado bem de capital, razão pela qual não se sujeita ao impedimento de retirada do estabelecimento da recuperanda durante o prazo de suspensão previsto na lei 11.101 de 2005. No julgamento os ministros reformaram a corda do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que compreendeu que a falta de registro da sessão fiduciária desconstituiria a garantia. Com isso, o banco não poderia receber os valores respectivos fora da recuperação judicial. A relatora do recurso no STJ, a ministra Isabel Galotti, lembrou, entre outras coisas, que a jurisprudência da corte considera que os contratos gravados com sessão fiduciária não se submetem ao regime da recuperação, pois são bens ou valores extraconcursais conforme a lei de recuperação em falência. Além disso, segundo a magistrada, os credores da empresa em recuperação não são os terceiros para os quais o registro promove a publicidade, uma vez que os direitos cedidos fiduciariamente integram o patrimônio do credor fiduciário e não da recuperanda. Legenda Adriana Zanotto